Passarinho? Que suma é esse? Bok, 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 bok Tão falado por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Prazeadinha do Tik Tok E fuder Eu fronindo o bago E fuder Vem, vem E fuder Tô carambiado, é futeiro Essa é dos crimes, é futeiro Então menina se prepara Primeiro toma aqui, depois leite na sua cara Vira a treinada, antes se vai na vara O verde te enlouquece, tu pode alucinar Alucinar, então menina se prepara Depois leite na sua cara Vira a treinada, antes se vai na vara O verde te enlouquece, tu pode alucinar Música Música Vai piranha, vai sentar por favor, vai me chamar de amor, vai sentar com carinho Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Te arrebenta, te fogueta e te maceta Se for amor, você vai esperar o meu coração Masoquista, sua piranha tá parado na minha mente Gosto que me xinga, isso me acanha Gosto que dá capa, me chamando de piranha Sou piranha assim, mas sou em cima da sua cunha Fora do abate, nota postura de pão Ela apaixonei, quero te ver toda a hora O vídeo dançando, rainha da parada Ela impressionante, tem poder, é fada, hipnotizada Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga pra lá Joga, joga pra cá Fada pra hipnotizar Chama o teu vulgo malvadão Chama o teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão Quer fuder, quer fuder com os queridim Quer da profissão, perigo O T.L. te acionou Pra fuder no carro, o bicho Gosto que dá seu cinema Pra te fazer vibrar Você me tem na boca Gosto que me tem na boca Eu me penso, seu dia Vem ligar no ar Gosto que dá noite As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro altela Joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro altela Joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro altela Ela fica à vontade Mostra habilidade Gravidade Ela fica à vontade Mostra habilidade Que tem um bom Olha a novinha que não me queria E hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça Mas venci na vida E não tô a pé, né, né Interesseira colou do meu lado Pra ver qual que é, é, é Só não se apega Que nós topla com o foguete E mete o pé Sozinho não fico, não Cansei de me apegar Fica só, que é melhor Se me apaixonar Que tem o meu pé Sinto um bom Focado em uma só Baby, tell me How did you get so Cold enough to Chama bom Deus a cada um Love you, buddy, more Vou te contar o que o Toroco fez O que que a traca fez Mulher, o que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de churro Só boto o peru pra fora Que a piranha sentou Só com a... Então menina se prepara Primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Piranha treinada Antes se vai na vara O verde te enlouquece E tu fode alucinada Alucinada Então menina se prepara Depois leite na sua cara Piranha treinada Antes se vai na vara O verde te enlouquece E tu fode alucinada Mas o que está? Sua piranha tá parada Tudo a minha mente Gosto que me xinga Isso me aconha Gosto que dá pra me chamar Dois de piranha Ser piranha assim Mas só em cima da facinha Fora do abate Mota postura de pão Era apaixone Quero te ver toda hora Te amo o teu vulgo malvadão 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 Te amo o teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão É foda, é foda com os queridinhos É da profissão perigo O tele te acionou Pra foda, louca o bicho Tete, o vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizada Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga pra lá Joga, joga pra cá Foda pra hipnotizar Pronto, pra martela Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado Masoquista Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado Masoquista Vem! Mas I may be bad But I'm perfectly good Vem! As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola Por alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola Por alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola Por alto, ela joga o bundão no chão Dizem que nós ama na cama Já é normal Depende, nós tá com pau E vou Correpeta, vou recantar Correpeta, movimenta Correpeta Chama o teu virgo mal, Betão Antes que eu fosse com talento Show, fecante Você percebendo Bate uma trota, essa puta safada Já que eu não já tava de lente na cara Vou tocar, vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar Baziadinha do Tik Tok Eu fudei Bruninho do Banco Eu fudei Vem, vem Eu fudei Vem, loucaram, viado Eu fudei Vem Essa é dos crimes Eu fudei Calma aí, mãe, pô, tô gravando Não tem Tudo bem? Como tá? Ei, moça, já tá querendo Porque quando eu começo elas não para Então menina, bate, 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 bate Bate com a bunda na vara Então menina, bate, bate, bate Então menina, bate com a bunda na vara Então menina, bate com a bunda na vara Não, não falado por aí Bargulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tudo rapidão Lida que se rapidão Tá funcionando ao tal, tal, tal Desce botão Vai arrependão ao tal Tá, 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 tá Eita aqui não é uma cumpla Se você afundessa Vai arrependão ao tal Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu vulgo é uma chama Te conheço, Piranha Me bota, 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 Eu tô chegando pra preparar seu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai gritar Cê vai beber, vai chorar, chama Lala, lala, lê, lala, lê, lala, lê, lala, lê Vinte anos tá chegando, vou namorar Lê, lê, lala, lê, lala, lê, lala, lê Vai dizer, ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar I don't want to got no tights, I don't want to fuck all night Yeah, yeah Oh, 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 baby, I need to know Passarinho? Que som é esse? Põe, 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 põe E aí Balança balança Glock Que eu não vou te perdoar E vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar Chega Cheguei 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 Que o vendedor Cheguei Que o vendedor Vai piranha, vai sentar por favor, vai me chamar de amor, vai sentar com carinho Sozinho não fico não Cansei de me apegar, fica só que é melhor se me apaixonar Que também é melhor se tomar focado em uma só Yo, you better give me that money Baby, I got your money, don't you worry Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar Chama o teu vulgo malvado Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá pra bora Dizer que nós ama na cama já é normal Devia dar nós рубar Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem No macete tu vai além No macete, no macete, no macete, no macete Te creio uma coisa que coloca no cabelo Não fala, eu tô aí, bagulho sério, não se esqueça Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar, vou colocar, 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 colocar Já se querem virar, eu não tenho, eu não tenho Eu não quero mais, eu não quero ficar mais Eu não quero mais, eu quero mais, eu quero mais Tejo marinero Te amo o teu bugo, malvado Vai, vai, malvado DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão O DJ dele, pide vida Eu acho que você é bom Patrick Muniz Quer conhecer alguém Sorry, eu sou antiromântico Taranagos, pachamale Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu O vídeo dançando, rainha da parada Ela impressionante, tem poder, é fada, hipnotizado Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga pra lá Joga, joga pra tacar Fada pra hipnotizar Eu não vou ter pena desse ralo Movimentar, 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 movimentar Já mudeu, eu vou roubar, vai, tão Parece que eu fosse com um talento Show, fico de você percebendo Bate uma trota, essa puta safada Que elas baixaram a velocidade alta Diz pra mim que cê não adora o favelado Gordo tatuado com cabelo disfarçado Diz pra mim que não precisa de grana Diz pra ver de merda A vida aí que ela gosta Que ela é mola Não quer parar de embrasar Marcos e níveis estão Que ela não fala Que não quer saber de merda A vida aí que ela gosta Balança, balança, Glock Balança, Glock Bota pra cantar Balança, balança, Glock Balança, Glock Balança, Glock Jaga, jaga, jaga Jaga, jaga Jaga, jaga Jaga Antes lá e não tinha nada E ninguém dava moral E agora que o trem voltou E você foi lá Mas agora não dá Mas agora não dá Joga, joga essa xeraca No meu fuzil de lume O que é isso? O que é isso? Glock Glock Na cintura Traficando a noite inteira Os menor de Porto Alegre Eles não tão de brigadira O Saldanha, Sarna e Alco Fuzil na bandolera Bigói, bigói de finir Pode ficar O grave faz do One, two, three Think I got you big Don't tap out Fighting to the east No hands And no dollar I don't dance Música boa Sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori Me dá uma batida Ai caramba, tá bom Beleza Vem tranquila, é bom Vai caralho Que brisa sensacional Vou filtrar no teu portal Com a minha piroca espacinha Nós, nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Tocando o pau nas malditas Surfando lá no B E com o passar dos anos Olha o que a gente fez Eu era pequenininho Tipo Plutão Plutão sim Até você vim do nada E me dá sua Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além No She gon' flirt in front of her nigga She like faggot, you getting bigger I remember when you was a little nigga And I shot like that boy Tigger No, you'll be fun, now I'll trigger Don't wanna have to break up on our body Don't know why they niggas said they wanna try me E pinde esse cachorro, vira lata E pinde esse cachorro, vira lata Mas me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma caixorra aqui de quatro Rebolando pra caralho Ficando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma caixorra aqui de quatro Eu vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer ser minha perninha Vou quando você gostar E vou te botar, te botar Call me the one You want from me You want from me Look up in step, it's a bird, it's a plane Not just me and everything change Live in hotels, swing on planes Left to say, money ain't a thing Club, jumpa like the bomb now Hold it, order me another round Homie, we about to clown Wag, cause it's about to go Damn Tá doida, tá louca Tá viciada e senta Tua bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Tá viciada e senta Tua bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Atenção No chão, no chão Bota a palma da mão No chão, no chão Bota a cola da mão No chão, no chão Stop e faz instant social maloca da favela Com gosto de quero mais Bola bai Vai, vai, vai Véno minha vai Prazer não Prazer não Vai, 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 vai Prazer não Pai Bola bai Eu estava tipo... Vai, caixa rosa, cubiça da rainha das opções Vai, várias posições maneiras que aprendeu lá no vaso Vai, tipo, pilha do Naceu, muito esmante Ela é melhor sentar, não é melhor quitar É melhor que tu, balanças no bumbum É a tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Ah, shit, aqui vamos de novo Go bebê, go bebê, go bebê, go bebê, go bebê Ei, tudo bem? Como tá? Ei, meus faixas tá querendo te botar pra sentar A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Dense se souber músicas recentes parte 2 Chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 molas E eu tava de boa Cara de ma... Ô, marabina Ei, ei, ei Que nelícia Vai Ô, marabina Ei, ei Oi, que nelícia Vai Vai LS, lança brava, vai Vai, vai, vai Cadarene na pavela, vai É um terreno Que cozinho, que rabão Vai, vai, vai Várias coisas são maneiras que aprendeu lá no vaso Mostra do talento, vai, vai Vai, 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 vai Eu sou o mestre dos barcos Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Vamos lá, vamos lá, vamos lá . . . . . . . . Body built like the, like a dancer Shake that ass, throw the camera If he a dirty bitch, then throw him in the camper Now rock, 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 rock Terminando banheiro, tu sacando, sei parar Te prepara, que vou te mandar Te prepara, toda hora Senta pros parça Uh, 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 tô sem ver que vai pedir mais um Hoje as gata branca só bagabundo Relaxa e aproveita a oportunidade E eu não gosto muito Quando no rolê tá todo mundo E você no quarto escuro Fazendo gestão lá fica até mais tarde Ai, ai, ai Sente só que cê hoje tá demais E que eu amo o jeitinho que cê faz E faz, e faz Uh, 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 uh City, rock, tiktok, stop, mob, mob, mob City, rock, tiktok, stop, mob Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor Essa botada, 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 A tropa da coronel Ela é rajado de goque, ela joga na cara De trem abusado, ligando pra nada BBBZ que te come, te deixa molhada Te dá uma sarrada Com kit rajada Quando o grave bate forte A gata quer jogar Na 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 Quando o grave faz do A gata quer jogar Na 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 I need love in a fashion love I'm gonna swing From the chandelier From the chandelier I'm gonna swing O conto de fada E um cabideiro Sozinha sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa As lindas da terra As lindas da terra As lindas da terra As lindas da terra E nada era pra Se é bom que vem o ao vivo Uou Da pepega pros irmãozinhos Vem descendo Minas gostadas Vem rebolando Jogando em mim É salvador No bigodinho Da pepega pros irmãozinhos Vem vem descendo Ongelã Ongelã E vim nesse cachorro Vila lata Ongelã 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 Come on fucking brain and have, I'm not only just a bitch Tired of this fucking shit, nothing that I reckon make me feel good I'm on a sugar crash, I ain't got no fucking cash Maybe I should take a bath, come on fucking brain and have Ela viajar em mim e eu tô viajando n' dela Sobe aqui no morro, cola com nós da favela Nós é dono desse morro, não demora, não me irrita Novinha diferente, você não sabe o que cita Já via 60 no possível, desse jeito me excita Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebola a trava e faz de um jeito que nem uma outra faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer sua vida Me disseram pra você